O CD mais esperado chegou! CD de aniversário do DJ Jonas Cardoso! Mente romântico! Dizem que eu perdi seu amor Que não cuidem na medida certa Isso te deixou tão inquieta Que até simulei me entregar Não acredite nessas bobagens O que te dei não foi falsidade Não faz isso ao me ver Se esconder é fugir de mim Pois eu te quero sempre aqui, meu amor Paraí pra me ouvir, me dê mais uma chance Larga de ser bobinha Vem voltar a ser minha Paraí pra me ouvir, me dê mais uma chance Larga de ser bobinha Vem voltar a ser minha Meu amor CS Barbearia, localizada ao lado da UPC Próxima rotatória do Macababa 2 Simplesmente romântico Alô senhor Simplesmente romântico Por que você fez assim? Brincou com meu coração Fez eu acreditar em ti Se no fundo não era amor Ainda posso sentir aqui Teu cheiro no meu lençol Lembranças de um sonho Seleção especial de aniversário Do DJ Jonas Cardoso Não mais firme logo Agora vivo pensando em ti E quando ouço a morte da saudade Esse é o gera retrô Esse é o gera retrô Com o DJ Stanilio e Raílson E o DJ Diego Esse é o gera retrô Esse é o gera retrô Alô senhor Simplesmente romântico É Pátio Pinker DJ Alex O DJ da galera Se você ficar dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escorre Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado É aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo É Pátio Pinker Ahá, ahá E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escorre Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado É aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Bonitizar o gás Facilitando o seu dia Seu gás acabou é só ligar Fone 99120-4646 WhatsApp 99145-3131 Com uma decisão Me ferri meu coração Meu amor pra você tanto faz Tudo bem, tudo bem Um dia sei que essa paixão Vai curar e ficar pra trás Então vai ser minha vez de dizer bye bye Pra você, pra você Tô no festa pop curtindo o som DJ Mister Cris, o rei da diversão Se eu te esquecer Não tem volta esse amor Não tem volta o meu amor Festa pop curtindo o som DJ Mister Cris, o rei da diversão Se eu te esquecer Não tem volta esse amor Não tem volta o meu amor Alô senhor, suplicemente romântico Você tomou a decisão De ferir meu coração Meu amor pra você tanto faz Tudo bem, tudo bem Um dia sei que essa paixão Vai curar e ficar pra trás Então vai ser minha vez de dizer bye bye Pra você, pra você Tô no festa pop curtindo o som DJ Mister Cris, o rei da diversão Se eu te esquecer Não tem volta esse amor Não tem volta o meu amor Festa pop curtindo o som DJ Mister Cris, o rei da diversão Se eu te esquecer Não tem volta o meu amor Próxima caixa d'água A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e por quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Manda Top 7 A mais romântica A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e por quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama É muito casal fingindo que se ama É tarde e piquei Aham, aham, aham Madrugadas eu chorei Com o seu amor O seu amor E com o seu calor Não acredito que a história acabou Quem perdeu vai se arrepender Não acredito que quem ama vai sofrer Dessa vez é pra valer Se você me ama, me deixe partir Não aguento mais ficar sofrendo aqui Nesse apartamento desse cara Se você me ama, me deixe partir Não aguento mais ficar sofrendo aqui Nesse apartamento, nesse quarto escuro Só te esperando Tô desistindo por aqui Mesmo te amando É a de pique? Aham, aham Madrugadas eu chorei Madrugadas eu implorei Pelo seu amor, tão sozinho Pelo seu calor, tão sozinho Não acredito que a história acabou Quem perdeu vai se arrepender Não acredito que quem ama vai sofrer Dessa vez é pra valer DJ Jonas Cardoso e DJ Saulo Show Uma parceria de sucesso Não foi você quem falou Te esqueço No estalar de dedos É, tô vendo É, tô vendo Mas foi você quem ligou E ficou Um minuto em silêncio Nem negando e nem demonstrando Seu sentimento E eu quase deixei E eu quase deixei essa ligação ser perdida Nem eu perdi esse showzinho de recaída Você me ignorou Me bloqueou Me deletou, né? Só faltou me esquecer Só faltou me esquecer Você me ignorou Me bloqueou Me deletou, né? Só faltou me esquecer Só faltou me esquecer E você acha que vai me ganhar Com esse teu corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia por minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada O meu coração Acertou na mosca, mozão Se acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Vem Blogueira AP Delivery pelo fone Nove Oitenta e um Trinta e cinco Trinta e cinco Zero sete Eu te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta Seleção especial de aniversário Do DJ Jonas Cardoso Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Seleção especial de aniversário Do DJ Jonas Cardoso Eu te peço Então volta As Maruas A lua inteira agora eu manto o negro O fim das rosas no meu rádio São quatro, cinco, dois Curo, deserto do céu Quero mexer no prazer Quero acordar o sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá e ver e voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá e ver e voltar O todo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul As Maruas A lua inteira agora eu manto o negro O fim das rosas no meu rádio São quatro, cinco, dois Curo, deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gel Quero acordar o sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá e ver e voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá e ver e voltar O todo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo Sempre está lá e ver e voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá e ver e voltar O todo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul DJ Franca e Silva O DJ das produções em Macapá As Maruas Eu sei ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Conheço Esse perfume Foi eu quem te dei E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo está quase acabado Em meia hora o sol vai nascer E eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo As Maruas DJ Jonas Cardoso e Guerreiro João Aqui é a diferença, você sente a cada música Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar com mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Eu pensei em escrever alguns polêmios Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Então cálice comigo Numa noite de luar Ceresão especial de aniversário Do DJ Jonas Cardoso Não mais firme logo Diga sim pra mim Cálice comigo Na igreja ou no papel Vestido branco, povo Que lua de mel Que lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Te juro Sempre é o nosso encontro Na alegria Felicidade Veritobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Meu amor Manda capricho Manda capricho Então cálice comigo Numa noite de luar Manda capricho Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá aí gostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela diga Eu dou atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Ela roda a cidade E tem nada Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Eu sou O seu esquema preferido Ela dispensa Baladas Amiga Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Eu sou O seu esquema preferido Manda capricho Manda capricho Manda capricho Como é que é? Banda! Que nem! Se talvez a gente tenha se perdido Você para o meio do caminho Gosto de virar as costas pra me esquecer Sou Mimí! Precioso! Sai e leve na bagagem as suas mentiras Seus livros e CDs, suas fotografias Leve também a coleção do Romero Brito que eu te dei Nas fez de meu sonho Que você foi incapaz de realizar Deixe a porta aberta Talvez apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Como é que é? Banda! Que nem! Sai e leve na bagagem as suas mentiras Trinco! Seu gente você fez Tente em trinco! Como é que é? Banda! Que nem! Que nem! Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisa E por você não me arrependo As loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se iludir, se ferir O amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir, repetir Teu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Como é que é? Banda! Game! Como é que é? Banda! Game! Estava tão tristone quando ela apareceu O menino digital que tá tocando Os olhos que passam no bar Estremecem Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é somente ela que me satisfaz Por isso é que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do nordeste Saibas não desiste, sou cabra da peste Apesar de molher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Não estava combinado Nem planejado Mas eu não consegui evitar Eu sei que é muito cedo Que dá um medo Mas eu não consigo disfarçar E que meu coração acelerado chama pelo teu nome E que eu estou desesperado pra te ter pra mim Encontrei no teu olhar Um lugar para ficar Estou pronto pra te amar Onde amanhã A chuva não cair Onde amanhã O sol não brilhar Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo É só pra iluminar O nosso amor E chuva pra molhar O nosso beijo Nosso beijo Nosso beijo Nosso beijo Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo Que te amo É só pra iluminar O nosso amor E chuva pra molhar E chuva pra molhar Nosso beijo Nosso beijo Como é que é Como é que é Banda Kennedy Pode amanhã A chuva não cair Cedeção especial de aniversário Do DJ Jonas Cardoso Não mais firme logo Eu estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria Ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ai, como eu queria Ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Não sou mais uma menina Ai, como eu queria Ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ai, como eu queria Ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Obrigado, meu Deus